Música Em 2010, aconteceu no Rio de Janeiro uma das maiores operações das forças policiais brasileiras. A ocupação das favelas do Complexo do Alemão pela Unidade de Polícia Pacificadora, UPP. Dois anos depois, começou uma onda de manifestações por todo o Brasil, conhecida como Jornadas de Junho. O estopim foi o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus, que trouxe à tona uma série de reivindicações. Esses dois fatos importantes na história recente do Brasil tiveram grande cobertura da imprensa mundial. E entre centenas de repórteres e fotógrafos que registraram esses acontecimentos, estava o meu entrevistado de hoje, um repórter fotográfico com um olhar que vai além da informação, um olhar que contextualiza os fatos. Carlos Júnior. Carlos, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E para a gente começar esse papo, vamos aqui assistir o seu trabalho nesse momento especial do Rio de Janeiro. Jornadas do Rio de Janeiro. Primeiro, parabéns. São fotos dramáticas, que dizem muito do que estava acontecendo naquele momento. Agora, o que move um profissional a entrar no meio de um conflito desse para poder fazer o seu trabalho para registrar as imagens? Primeiramente, o repórter fotográfico, quando ele vai fazer esse tipo de pauta, que são áreas de conflito. Ricardo, todo fotógrafo, quando ele pega esse tipo de pauta, ele fica, primeiramente, se preocupando com o que vai acontecer com ele. Essas áreas de conflito, como aconteceu na guerra do complexo do Alemão, que tomou uma repercussão internacional. Ali, naquele momento ali, a primeira preocupação é você se resguardar. E depois, você também fica olhando os detalhes dos moradores que moram naquele... Mas, assim, o que eu quero entender, você está dentro de um conflito, como que você está prestando atenção, cuidando da sua segurança e, ao mesmo tempo, muita coisa está acontecendo e você tem que registrar e tem, além da emoção do teu olhar, tem a técnica também. Como é que equaliza tudo isso nesse momento? É uma coisa extintiva? É pensado? Como é que funciona isso? Não. Na hora, o repórter fotográfico, que é diferencial do fotógrafo, né? E o repórter fotográfico, ele tem que registrar os fatos, ele tem que, a essa emoção, juntar tudo com essa emoção na hora, você está fazendo as fotos naquele momento, numa área de conflito que é muito tensa e a preocupação em si de não que aconteça algo com você. Você tem que buscar aquela imagem, para que todos possam ver, para que todos possam ver no editorial, numa redação, numa agência de notícias, mas você fica preocupado, ao mesmo tempo, do perigo que você corre naquele momento. Fazer uma foto, como repórter fotográfico, você tem aquela visão de buscar a melhor imagem. Essa imagem... É, a melhor imagem é a imagem que diz alguma coisa, que você pode dizer alguma coisa com essa imagem. A melhor imagem não é a imagem mais bonita. Não, não, não. Essa imagem que você, o editorial, pede dentro de uma redação, de uma agência de notícias, na qual eu trabalhei para uma agência de notícias internacional, eles não se importam muito com o repórter fotográfico, eles se importam pela imagem. E o objetivo é você levar aquela imagem. E aí, junto com o que? A emoção... Tem adrenalina naquele momento. A adrenalina naquele momento. E... E como controla tudo isso? É... Eu acho meio difícil você falar assim, o controle em si, no momento que você está dentro da comunidade. É extintivo, é isso? É extintivo. Isso é extintivo. Você não tem como programar, eu vou agir dessa ou dessa forma? É, você fala assim, é... Não, eu não tenho medo. Isso é mentira. O medo é constante. Você já entra com medo. E principalmente quando você ouve os primeiros tiros de fuzil dentro de uma comunidade. Pois é, você tem medo, mas o medo não te impede que você esteja lá dentro e que você faça a foto. Faça a foto. Então, é... É a curiosidade, o desejo do repórter de... De... De registrar aquele momento, mas é o ser humano também que tem medo e a coisa fica ali. Fica, é. É... É uma linha tena. É uma linha tena. É, junta tudo. A adrenalina, né? Que a adrenalina vai lá em cima, nesse momento. Buscar a imagem, a composição, o olhar fotográfico, a luz. O portal fica preocupado com isso tudo na hora. E a sensibilidade também, que você tem que buscar a melhor... Aquela imagem, como você está falando. Mostrando para as pessoas que você esteve ali e está em prol de uma melhor imagem. É buscar para o leitor e falar, essa foi a foto, como ele esteve ali. E gerar essas discussões, como nós estamos aqui hoje nesse debate. Então, para a gente continuar essa discussão, vamos aqui a mais um momento de adrenalina. Música Esse foi um outro momento difícil também, né? Porque era um momento de muito confronto, né? Da polícia com manifestantes e gás, gás de pimenta e... Qual a lição, assim, aprendizado disso tudo, assim, para você enquanto profissional? Em 2013, quando logo começou as manifestações, nenhum repórter fotográfico estava acostumado com esses conflitos em manifestações populares. Nem a polícia estava preparada e nem o povo estava preparado e nem a imprensa. Então, foi um boom desses conflitos que ali ficava numa guerra. Repórter fotográfico, jornalistas de imagens como cinegrafista, o povo e a polícia que também não estava preparada. E ficou uma situação, para aqueles que estavam registrando ali, foi uma sensação, assim, única e de medo. Porque muitos ficaram feridos, fotógrafos que eu conheço que ficam cegos. Porque ninguém, logo no começo das manifestações, nenhum fotógrafo estava preparado com máscara de gás, capacete e... Por isso, o que aconteceu, de fato, com o cinegrafista Santiago, que ele não estava com equipamento apropriado. Que morreu. Ele não estava com equipamento apropriado. Se ele estivesse de capacete, talvez ali poderia aliviar daquele artefato que foi pego nele. Isso mudou quando agora vocês vão para as manifestações? Vocês já vão com esses equipamentos ou nada mudou nesse sentido? Não, não. Agora, todos os repórter fotográficos já estão, agora, já sabendo de grandes manifestações... E a possibilidade... ...de poder ocorrer conflito com a própria polícia. Então, já tem usando o capacete, a máscara de gás, para poder, ao menos, ter uma proteção. E essa máscara de gás também, dependendo de qual máscara de gás. Porque eu comprei uma que protegia total. Que ela foi utilizada muito na guerra de Israel, que tem muito conflito. Eu comprei esse equipamento para proteger até balas de borrachas. Que ela tem uma proteção que, devido ao impacto, ela pode até rachar, mas ela não penetra. Então, isso, o repórter fotográfico, hoje, ele está mais... Pensando mais em própria segurança, né? Então, além disso, que com certeza foi um aprendizado passar por essa experiência, o que que cobrir as manifestações de junho trouxe de experiência pessoal para você, para a tua vida, para o teu olhar? Quando eu comecei a fazer essa pauta de manifestação, assim... Eu, como fotógrafo, eu não esperava de ter essa dimensão, porque eu cobri... De 2013, eu cobri 48 manifestações. Nossa, tivemos isso tudo de manifestações? Fora que as TVs não publicavam. Você cobriu todas, então? Não, não. Teve mais. Teve mais de 48? Teve mais de 48 manifestações. Isso que, às vezes, a imprensa já não cobria mais de tanto. Mas teve manifestações só de black bloc. Isso que a imprensa, às vezes, não divulgava. Então, essas manifestações começaram em junho de 2013, foi até janeiro de 2014, quando teve a morte do Santiago. E ali parou. A mídia... A grande mídia fazia um marketing para que terminasse as manifestações. Falavam que black bloc eram vândalos, que vandalia levava aquilo tudo, para destruir umas manifestações que estavam... A população estava inconformada. Isso, para mim, para o fotógrafo que está cobrindo essas manifestações, pela primeira vez, em várias manifestações, isso, para o fotógrafo, é um grande trabalho. Para você mostrar esse trabalho a nível internacional. Agora... E as pessoas acham assim... Por que dessas manifestações? Por qual o motivo de... Vocês sentem esse tesão de fotografar áreas de conflitos, que estavam tão perigosos. O que leva vocês a fotografar dessa parte? E o que leva? A fotografar... A violência, estar no meio daquela violência. Várias perguntas de pessoas perguntando... Até para a própria minha família... Por que você não sai disso? Tá, e por quê? Primeiramente, todo repórter fotográfico que gosta de fazer imagem de conflito, ele parece que sente aquela emoção de sempre em busca da melhor imagem. É um diferenciado do... O repórter fotográfico sempre busca melhores imagens. E quanto mais áreas de conflito, para ele é mais adrenalina, ele sente mais... Com capacidade de poder sempre buscar uma melhor imagem, para buscar também a premiação, né? Ok. A gente vai continuar esse papo, né? Conhecendo como se capta a melhor imagem. Mas a gente vai agora para o intervalo. E como você sabe, é rapidinho. É no piscar de olhos. Estamos de volta. Hoje eu converso com o repórter fotográfico Carlos Júnior, um documentarista das relações étnico-raciais brasileiras. Carlos, vamos ver mais um pouquinho dessas fotos, né? Um pouquinho mais do seu trabalho. E aí Documentar as relações, as manifestações afro-brasileiras, os movimentos negros, que é um trabalho que você faz também cotidianamente, isso é o quê? Isso é a tua militância, por que você, além de fazer esse trabalho, que é um trabalho mais para a mídia, para a mídia tradicional, que são como as manifestações, que a gente falou no primeiro bloco, esse trabalho mais voltado para a cultura, mais para a preservação e para a documentação dessa identidade negra, por que você escolheu fazer esse trabalho? Primeiro, eu sou negro, tenho orgulho da minha etnia. Esse documental, esse registro, foi feito por uma exposição minha chamada Minha Fé e Minha Cultura. Eu sempre me identifiquei com a cultura afro, por ser negro, resgatando a história do Brasil, pelos nossos ancestrais, e por que não registrar? Eu sempre venho acompanhando essa cultura afro, que muitos me criticam nas redes sociais, por que fotografo mulheres negras? Já ouvi isso várias vezes, por que você não fotografa mulheres brancas? Só faz fotografia de mulheres negras. Então, eu... E por quê? A mulher branca, ela já tem seu espaço, ela já tem seu espaço. Está em todas as revistas, todas as capas de revistas. E você vê mulheres negras, você não vê em quase capa de revista nenhuma. Se você for para os Estados Unidos, você vai ver várias mulheres negras, vários homens negros na capa de revista. Enquanto que aqui no Brasil, você vai ver um país de 53% de negros, você vê uma ou duas revistas voltadas para a cultura afro. É uma desigualdade muito grande. Um Brasil que tem 53% de população negra, negra é a segunda maior população mundial, perdendo para a Nigéria na África, um país pequenininho do continente africano. E você vê os veículos de comunicação não dando espaço para o povo afro, então a desigualdade é muito grande. Então essa é a tua militância. Essa é a militância. Bacana. Vamos ver mais? Porque a gente está falando de fotografia, tem que mostrar a fotografia, né? Fotografia. Eu encontrei esse curso através do amigo Jota, que ele me falou e eu vim correndo para ver esse curso aí. Um curso maneiro que pode me ajudar. Quando eu conheci esse projeto, pela minha mãe e pelo meu pai. E por hoje eu estou gostando muito dele. O professor é muito bom e todos eles ajudam a gente. E eu espero que a gente tenha um futuro melhor. Eu não sabia muito tirar foto, mas quando o professor pediu para mim tirar uma foto, eu vi que eu sabia, comecei a me interessar e adorei o projeto. Conheci o Carlos Júnior numa dessas oportunidades que a fotografia te dá, que na verdade é um grande passaporte para te levar a lugares que você nunca imaginou ir, conhecer lugares que você nunca pensou de conhecer. Deixa eu ver se eu adivinho. Esse é o trabalho que te dá mais prazer. Sim. Não ganho nada com isso financeiro, que as pessoas pensam, pô, você está ganhando... Por que você não cria um projeto social? Qual é o nome mesmo do projeto? Visões do Morro. Visões do Morro. Visões do Morro é assim. Eu sempre tive essa curiosidade de poder ensinar os jovens de comunidade. E por morar próximo a uma comunidade e sair de uma comunidade, como sair de uma comunidade, eu queria... Você é de onde? Eu moro em Jacarepaguá, hoje Vila Volquere. Tá, mas você saiu de onde? Eu saí de uma comunidade de Costa Barro. Na época não tinha nome lá, agora hoje cresceu, é Largatixa, Pedreira, então é aquela dividida, aquilo ali, mas não tinha um nome específico naquela época, porque eu sou de 68. Então, quer dizer... É só roxiga de criança, né? E eu admiro essas crianças aí, são próximas a uma comunidade, o Morro da Querilinha ali, próximo a onde minha mãe mora, e eu criei esse projeto em 2007, do meu próprio bolso, tirando minhas máquinas fotográficas que eu tinha, pedindo emprestado alguns fotógrafos, pedia lanche nos comércios locais, para oferecer para esses jovens, e dali eu escolhia sempre dois ou três para poder fazer curso no Senac. Os melhores ali eu encaminhava sempre para o Senac, porque eu também dava aula no Senac. E aí eu escolhi os melhores, com nota no colégio boas, né? E ali eles aprendiam fotografia e designavam para o Senac, e ali alguns aproveitaram essa chance e começaram a trabalhar com fotografia, fazendo casamento, book, algumas coisas. Então, é... Esse trabalho dá a oportunidade dessa criança, né, que está dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, de trocar, de repente, uma arma por uma câmera fotográfica. É... Já teve algum momento que isso ficou próximo, ou evidente, que se aquela criança não tivesse a oportunidade naquele momento de ter uma câmera, ela poderia estar com... partir para pegar uma arma? Sim, teve um jovem, não vou falar o nome, ele gravou um programa com a gente, com a Lube, com o Filó. Esse jovem fazia... Lube, Luba Urbana de Basquete. Luba Urbana de Basquete. Isso. Na época. E esse jovem fazia curso comigo, de fotografia, era um garoto muito esforçado. Só que ele saiu, o curso tinha parado, por causa de verba, essas questões, e ele entrou para o tráfico em Acari. A tristeza foi muito grande porque o irmão dele bateu lá em casa, em evangélico, e falou assim, Carlos, eu queria tirar meu irmão do tráfico. Ele estava no curso de fotografia, mas eu queria tirar ele do tráfico. Quando eu faço, eu falei, aí, cara, um jeito é você conversar com ele, você fala comigo, eu vou na tia dele, a gente pode resolver esse problema, como resgatar ele. E eu consegui, com esse diálogo, entrar em contato com ele, e ele saiu do tráfico. Para mim, foi um prazer enorme. Eu fiquei tão feliz porque ele abandonar a arma, tirar, sair, abandonar aquele fuzil e voltar às origens do que ele era no curso de fotografia, usando uma máquina fotográfica. Agora, você vê como com tão pouco você pode transformar a vida de uma pessoa. Esse garoto, o senhor que você está me contando, ele voltou para o tráfico porque o curso tinha parado. Na verdade, ele foi para o tráfico porque o curso tinha parado. E um curso que não era de um custo tão grande, era uma coisa simples que você até fazia custeava você mesmo. Então, quando a gente para e vê uma história dessa, a gente percebe como que, com tão pouco, muita gente poderia não estar hoje fazendo um monte de coisa errada. Infelizmente, as dificuldades são tão grandes para você fazer um projeto que não custaria muito dinheiro para nenhuma instituição pública, para nenhum governo, para nenhum mandatário nesse país. Mas, o importante é que essas coisas aconteçam, que vitórias como essa, mesmo que sejam, que pareçam ser pequenas, porque é uma pessoa só, mas isso tem um valor. Eu imagino que para você é algo que mudou a sua vida. Sim, eu fico até emocionado assim, porque é um jovem, que eu converso com ele bastante. Desculpa, eu não queria. Ele, hoje, ele conversando comigo, ele me chama de professor, porque isso não é professor, a gente não é professor de fotografia, isso não existe. ele sempre está pedindo orientação, porque ele comprou um equipamento e eu sempre oriento ele nas redes sociais. Então, o orgulho de tirar esse jovem de uma comunidade que o tráfico, hoje em dia, é muito fácil resgatar esses jovens e você tirar esse jovem, ele vibrando pela fotografia e você falar assim, não, você faz fotos cada vez melhor e esse orgulho para mim não tem, sabe, essa felicidade por pouco, assim, eu tiro o meu dinheiro, ele marca comigo, vamos encontrar, vamos fazer um passeio fotográfico, isso para mim é um orgulho de poder ajudar um jovem, eu acho que sem cobrar nada, eu faço isso para muita gente, por que não para esses jovens? Então, vamos ver mais um... um coelhinho aqui, um coelhinho aqui, né? Uau! São deuses que poderiam estar estampando qualquer capa de revista, né? E infelizmente não estão por causa do racismo, né? Sim, como eu estava falando antes, né? A beleza negra, sem dúvida, elas estão aí para mostrar para todo mundo que tem capacidade de estar, assim, em capas de revistas e grandes editoriais, a chance de poder também fazer programas, o Brasil precisa disso, o Brasil com 53%, como eu falei, de negros e pardos, é ter essa oportunidade dessas pessoas tão belas, bonitas, inteligentes, estar na frente de uma câmera. O Brasil precisa disso e você está fazendo isso, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo trabalho que você faz, muito obrigado pelos registros, pela sensibilidade, por estar aqui fazendo imagens que estão dizendo alguma coisa para as pessoas. Você pode ter certeza que elas, de fato, estão dizendo e elas vão mudar esse país. Poxa, muito obrigado. Obrigado também, Ricardo, e obrigado ao Cultina por essa oportunidade. Valeu. Hoje eu conversei com o repórter fotográfico Carlos Júnior e você pode rever essa entrevista e todas as edições do programa no www.alergio.rj.gov.br ou cultin.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Precisamos de você em nome, sabe do quê? De identidades saudáveis das nossas crianças negras, em nome do fortalecimento, do empoderamento de nós, mulheres negras, em nome de justiça, em nome dos direitos humanos. Você precisa estar aqui conosco, fazer parte dessa história, porque estamos escrevendo histórias. E aí Legenda por Sônia Ruberti